Vários vos dizem que nós merecemos o objeto que eu tenho aqui no nome. Atrás está dito o fundamental, e aqui está dito o restante. Este objeto, que é pesado, mas é elegante e é sentido, vai do fundo do coração de todos vocês, com muita alegria, por serem parte de nós. Obrigado. Obrigado.